As marcas da violência ficaram nas mãos, punhos e nas memórias de um dia desesperador. O motorista de aplicativo foi amarrado durante o assalto. Ele prefere não mostrar o rosto. Sofreu várias ameaças de morte. Ele falava que ia me matar o tempo inteiro para levantar a minha camisa. Eles imaginaram que eu tivesse armado de alguma forma e com a faca no meu pescoço e com revólver na parte de trás, engatilhado. A qualquer momento poderia surgir um disparo e acabar com a minha vida, infelizmente. Tudo começou por volta de oito e meia da noite, quando o motorista de aplicativo voltava para casa após um dia de trabalho. Seria a última corrida. Ele embarcou dois homens no carro que sete minutos depois anunciaram um assalto na cidade de Senador Canedo, divisa com a capital Goiânia. Depois foram momentos de tensão. Na hora que eu parei, o passageiro que sentou atrás me puxou, colocou o revólver em mim, na parte de trás, e o outro passageiro que estava no banco da frente veio com a faca. Ele ficou com a faca o tempo todo aqui no meu pescoço. Ele foi pedindo dinheiro, aliança, tudo que tivesse de valor ali no carro. Eu fui entregando e totalmente indido. Os assaltantes empreenderam fuga com o veículo da vítima e, no meio do trajeto, uma equipe da Polícia Militar percebeu a atitude suspeita e iniciou o acompanhamento. Foi pedido o apoio do 30º Batalhão da Polícia Militar e da equipe do Tático. Um momento de tensão que o Tenente Paulo César vai contar para a gente que vocês viram que eles bateram com o carro, mas conseguiram escapar pelo Matagal, né, Tenente? Durante o acompanhamento, eles entraram em uma estrada de chão, uma estrada vicinal, e eles perderam o controle e chegaram a bater numa cerca. Já bateram numa cerca, desceu armado, o indivíduo, inclusive, apontou a arma para trás, efetou disparos e entrou para dentro do mato. Uma ação rápida que levou os policiais até a estrada vicinal, onde os bandidos perderam o controle do veículo e bateram nesta cerca. Um lugar escuro, deserto. Com a arma apontada para a cabeça dela, eles vieram até o setor Irisville, que já é Goiânia, e entraram em outra estrada vicinal e amarraram a vítima no mato. E deixaram ela lá, local de alta periculosidade, né, porque à noite tem o risco de cobra e outros animais que estão por ali, né? Mesmo após buscas, a PM não encontrou suspeitos, que foram em direção ao Matagal. O motorista de aplicativo foi levado para o local onde estava o carro e ficou impressionado. O drama vivido fez ele repensar a própria vida. O carro está todo batido na hora que eles estavam fugindo da viatura. É segurar o prejuízo e tentar correr atrás novamente. Continuar trabalhando, opção não tem. Se ficar parado é pior. Obrigado. a